Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpícios da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje dia 11 de outubro, lembrando que amanhã no feriado, dia das crianças, as loterias do Rio vai até às 16 horas, né? Então amanhã tem que ficar ligado aí. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da banca Estrela da Sorte. Então tá aí a 2643 do cavalo, 6597 aí da vaca, 012 do burro, 1242 do cavalo, 7110 do burro e 1550 do galo. E a do 8 aí, fazer essa milhar separado dando aqui o palpite na hora do vídeo, né? 8843. Não quis colocar ela aqui não, mas vou julgar ela também. 8843, a centena eu vou passar aqui nas centenas normal que a gente passa, né? Aí tá ela aqui, ó, a última. 843 do cavalo. Então a 099, a 440. Vou nesse viado aí também com a 495. 506 também da Águia, 916 da borboleta, 110 do burro. Então vamos ver se a gente começa já aí a terça-feira aí com chave de ouro, né? Beleza? Então, ó, desde já um bom dia aí a todos, um forte abraço e boa sorte! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.